E também tive experiência horrível lá, eu tive uma experiência que eu encontrei com uma pessoa, eu tive um dating lá, você acredita, a pessoa me convidou, ai vamos assistir um filme, eu falei, ai vamos assistir um filme, sentei, de repente menina, estou aqui, a pessoa vira conversando comigo, fez bem assim, deu uma rota. Na minha cara, basicamente, eu falei, meu pai do céu, alguém já teve essa experiência de um dating? A pessoa rota assim do nada, eu olhei e falei, mentira mano, ai fiquei assim, murchei na hora. Clima maior romântico, lasanha, tipo, sai, vamos jantar com você, vamos assistir um filme juntos, quer assistir o que? Eu falei, é qualquer coisa, que na verdade eu detesto assistir filme acompanhado, que eu sou muito minucioso, eu gosto de conversar sobre as nuances do filme, de ver detalhes, tipo, o filme dura duas horas, comigo dura quatro, porque eu gosto de sentar com uma pessoa e mastigar o filme. Então, eu falei, ah, bota qualquer coisa, sabe, bom, me botou um filme de política, né, um filme complicado, tenso, aí eu falei, tá bom, aí daqui a pouco, do nada, eu falei, meu, aí eu fiquei em choque, eu fiquei, é sério isso? Foi duas, foi duas, aí eu, deu uma respirada assim, eu falei, deve ser cultura, né, será que é cultura na França? Lembrando que a pessoa é da França, aí, beleza, né, e toda vez que a pessoa tinha vontade de arrotar, a pessoa arrotava, aí depois a gente comendo, comendo a lasanha, coisa mais linda, uma mesa toda bonitinha, decorada toda, a pessoa, ai, porque isso, não sei o que lá, aqui, a pessoa, não era nem, é normal ser humano arrotar, tipo, vem a vontade de arrotar, aí você arrota assim, ó, acontece, mas aí a pessoa só fazia isso, abriu a boca e blá, eu dizia, meu pai do céu, eu sei que eu já tava ficando possesso, já tava me dando raiva naquilo. Tchau, tchau, tchau.